Olá, nessa edição do programa Music News, não iremos trazer um cantor ou uma cantora como de costume, mas iremos trazer um ritmo musical. Melhor ainda, uma dança mais conhecida no exterior, mas aqui também no Brasil. Eu estou falando da dança do ventre e vou conversar com o único bailarino de ventre aqui no estado, Bruno Guimarães. Conta pra mim, Bruno, como que foi que começou esse gosto pela música, pela dança do ventre? Pela dança do ventre? É bom falar pela música, né, porque eu já danço desde que eu nasci, entendeu? Mas, assim, a dança do ventre apareceu pra mim em 2007, que eu fiz um curso de expressão corporal com o Jair Damasceno, na época, e logo depois que eu fiz isso, foi um curso muito rápido e intenso, assim, sabe? E depois que acabou esse curso, que foi de máximo um mês esse curso, eu já conheci o Estúdio Dourado, né, que foi em janeiro mesmo, eu acho, em janeiro ou em fevereiro, foi bem no começo de 2007. E eu conheci o Estúdio Dourado, eu participei da confraternização até de início do estúdio, né, de inauguração do estúdio, e eu fiquei lá por dois anos, eu conheci o Estúdio Dourado, fiquei lá por dois anos, fiquei até 2009. E aqui em Mato Grosso do Sul, você é o único homem que dança a dança do ventre? É, assim, eu sou o único que trabalha com isso, profissional, entendeu? Que também trabalha com a dança do ventre, então... Porque eu já vi outros homens daqui, em Campo Grande, dançar, mas era uma coisa, assim, não era ali, não tinha esse contato que eu tenho com a dança, entendeu? Profissional, realmente, de curso, de estudar, então, profissionalmente, eu acho que sim. Você já se apresentou muito aqui em Campo Grande, Bruno? Já, já tive bastante oportunidade de apresentação, tanto no Campo Grande como no interior também, né, graças à Luna, né, que é a Cigana Luna, que a gente, que ela dança a dança cigana, a dança do ventre, a dança flamenco, então a gente já teve a oportunidade de apresentar tanto, muitas vezes, tanto em Campo Grande quanto no interior. E pra quem tá assistindo a gente, é difícil dançar a dança do ventre? Então, é uma pergunta boa, porque, assim, a dança do ventre, ela encanta as pessoas, ela encanta as mulheres, as mulheres procuram a dança do ventre, né, mas, assim, existe um número de rejeição, de rejeição não, de desistência muito grande, por quê? Porque é uma dança que precisa de tempo, que precisa de persistência, né, que você não vai aprender o movimento da noite pro dia, entendeu? E você tá sempre se aperfeiçoando, sabe? Então, ela encanta, ela atrai as mulheres pra dançar, então, assim, as pessoas que procuram a dança do ventre, ela tem que saber, assim, pra você dançar bem, você tem que estudar, você tem que continuar, você tem que persistir, você tem que continuar fazendo uma aula, você tem que ter esse compromisso, assim, entendeu? Pra você conseguir ter um bom desempenho com bailarinha, pra você. E o estilo, a vestimenta faz parte também da dança do ventre? Como que é isso? Com certeza, com certeza, assim, todas as paralinas sabem disso, né? Porque o estilo, assim, a roupa, ela também faz parte da sua apresentação, faz parte da sua personalidade, entendeu? Então, ali você não tá só mostrando o que você tá com o corpo, você tá mostrando pela sua expressão, incluindo a sua roupa, né? A sua veste. E você já sofreu preconceito por ser o único homem aqui em Campo Grande que apresenta essa dança? Olha, eu já fui proibido em dançar alguns eventos por conta da colônia árabe, né? Dos árabes mesmo. A colônia árabe que proíbe? Que proibiu? Teve uma situação que uma mulher da colônia árabe veio falar comigo e que ela falou que ela não queria, que eles não aceitavam, né? Um homem dançando o ventre, né? Mas ela, assim, inclusive, assim, eles não aceitam, mas ela me tratou de uma forma, assim, muito respeitosa, entendeu? Ela conversou comigo, falou que pra eles não rola, né? Mas pra mim tudo bem, entendeu? Foi, assim, uma conversa de muito respeito, entendeu? Inclusive, ela falou assim pra mim dançar uma dança masculina, mas eu não danço uma dança masculina, eu danço dança do ventre, entendeu? Porque existe a dança árabe masculina e tem a dança do ventre que é a mesma tanto pra homens como pra mulheres, né? Então já teve situações em que eu fui proibido, já ouvi muito xingamento, né? As pessoas... Tem gente que xinga, né? Tem piadinha... No público, quando você tá apresentando, como que é? A excepção, assim, do público? É. É porque, assim, como você... Como você apresenta um trabalho artístico, assim, meio transgressor, né? Você tá sujeito a todo tipo de opinião, sabe? Então, já ouvi coisa que eu não gostei, entendeu? E da mesma forma como tem gente que gosta do meu trabalho, entendeu? Então as opiniões são diversas e cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar, né? E o preconceito também, eu acho que as críticas não é só no meio à dança do ventre. São vários... Tem vários artistas que já passaram por isso também, né? Isso. É... Inclusive, é porque eu, como bailarino do ventre, eu, assim, eu faço por amor, sabe? Eu faço hoje por profissão também, por dedicação, por paixão, mas enquanto bailarino do ventre, eu sei que eu estou lutando pela arte, sabe? Pela diversidade cultural, pela diversidade artística, né? Porque a arte, ela não tem limite, né? E eu, enquanto bailarino, também sei que eu estou lutando contra o preconceito, entendeu? Você já deu algumas entrevistas aqui na cidade a respeito disso também? Outras entrevistas? Já, uma vez, né? Além da sua entrevista. E como, então, está sendo para você agora, assim, você tem se chamado para apresentações? Como está sendo? Então, eu apresento quando surge a oportunidade, né? Às vezes, acontecem as oportunidades, agora, por exemplo, em maio, eu já vou ter uma apresentação em Punta Porã, né? Com a Cigana Luna, e... E aí, quando vai surgindo, assim, às vezes, eu também tenho um espetáculo pronto, né? Que eu não pude apresentar agora, eu não sei quando eu vou poder, quando vai acontecer. Quando surge alguma oportunidade, assim, eu vou me apresentar, entendeu? E você se prepara antes das apresentações? Você faz o cenário, talvez? Como que é isso? Eu me preparo muito, assim, antes de me apresentar. Porque, assim, como bailarino, eu sou muito exigente comigo, entendeu? Então, eu tenho todo um trabalho de alongamento, Um trabalho, assim, com a minha roupa, com o meu look, né? E, assim, eu sou muito perfeccionista, né? Então, eu exijo muito de mim, eu sou muito exigente como bailarino, entendeu? Então, com certeza, eu tenho uma preparação principalmente corporal, psicológica também, porque eu sei que eu vou estar me expondo, né? Foram quantos anos de aula mesmo que você fez? Eu comecei em 2007, né? Então, já faz mais de seis anos. Seis anos estudando, sempre se aperfeiçoando nessa dança? Sempre aprendendo, sempre conectado com a dança do bem. E para encerrar esse bloco, vocês vão acompanhar uma apresentação do Bruno. Ele preparou uma linda dança e vai dançar para a gente agora. E para a gente agora. Amém. 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 Amém.